As Olimpíadas são um evento de maior importância para o vôleibol e o ano de 1996 guarda uma conquista em especial. A medalha de bronze, conquistada em Atlanta pelo time comandado por Bernardinho, foi a primeira premiação olímpica da equipe feminina de vôlei. Dali, eu acho que o vôleibol expandiu aqui no Brasil. Todas as crianças querendo fazer vôleibol, as escolinhas superlotadas, entendeu? Principalmente, elas vêm do exemplo daquela geração de bronze. E também no vôlei de praia, a Jaqueline, que nós fomos as primeiras as mulheres do vôlei medalhistas. E o masculino ganhando o ouro. Então, na década de 90, o que eu tenho para te falar, de Olimpíada, foi o máximo. E eu sou feliz de ter vivenciado esse momento único. No mundo do vôleibol, após encerrarem suas carreiras de sucesso nas quadras, muitos atletas continuam contribuindo para o esporte brasileiro. Cada um, à sua maneira, representa um exemplo para quem quer ingressar no esporte profissional. José Francisco, conhecido na seleção brasileira de vôlei dos anos 70 como Pelé, foi considerado por sete anos seguidos o melhor atacante do Brasil. Hoje é vereador em Belo Horizonte e comanda uma escola de vôlei para crianças. Agradeço muito a oportunidade que eu tive no esporte de ser um grande cidadão, um grande atleta. E hoje eu tenho dever e a obrigação de devolver isso à sociedade, nesses projetos sociais que eu faço. As crianças participantes do projeto já pensam em se tornar atletas profissionais e reconhecem a importância do esporte. A gente sentiu que cresceu mais, que ficou com saúde, mais forte, que tem mais diversão, tem mais alegria. A gente consegue fazer mais amizades na hora das duplas. Ana Flávia e Ilma integraram o time que trouxe a medalha de bronze para o Brasil. Desde o fim da carreira, como agente de outras atletas, Ana defende a liderança de sua geração no vôlei. Cada uma tinha sua particularidade e isso acrescentava ao grupo de uma maneira muito forte. Eu acho que na época nós tínhamos líderes, líderes que tinham características diferentes e que isso somava muito para aquele grupo. Eu plantei algo para que me desse um respaldo para iniciar esse trabalho que hoje eu faço. Hoje eu empresario, agencio jogadoras e a gente cuida do processo de renovação de contrato e agenciamento esportivo. Seja pelos atletas que foram ou ex-atletas que são, os integrantes das equipes da seleção brasileira de vôlei já deixaram seu legado para o país. Estava ali na nossa mão, quase que nós conquistamos o ouro, mas veio o bronze que no geral foi para mim um ouro, que a nossa geração vale ouro.